Música Seu suporte ficou mais ágil e fácil. Conheça o novo painel de chamados da Kinghost. Acesse o seu painel de controle, vá em Ajuda e Central de Chamados. Essa é a sua nova tela de chamados. Agora, qualquer e-mail que você enviar para a Kinghost com o seu e-mail de cadastro irá gerar um chamado. Você pode conferir todos os seus chamados ou selecionar qual status você quer visualizar. Se você quiser abrir um novo chamado, clique em Abrir Chamado. Nesta tela, você precisa completar com alguns dados básicos para que nós possamos ajudar melhor você. Se você quiser, você também pode adicionar anexos no seu chamado. Escreva a mensagem e clique em Enviar Solicitação de Suporte. Você pode conferir como está o andamento do seu chamado, clicando no status dele. Quando você concordar com a solução encontrada pelos nossos técnicos, você mesmo é que fecha o seu chamado. Para isso, clique em Sim, responda a nossa pesquisa se você quiser e confirme o fechamento do seu chamado. Caso contrário, você pode seguir realizando interações. Depois de 7 dias que o chamado estiver como resolvido, se não ocorrer nenhuma interação, a nossa equipe vai entender que a sua dificuldade foi sanada e, para a sua comodidade, nós fechamos o chamado para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho